Barra, amigo, ADD, Z, biblioteca, esse mapa eu não conheço muito. C player, barra, vitória, barra, c, marra, c, Mas sabe que já escreve o nome do player? Aham, eu sei, mas é bom escrever pelo menos as primeiras letras. O meu é praticamente Z, porque eu acho que não tem ninguém com Z, também. Tem um ZPP, tem um Zappa, tem um Zappa, linha 13, então eu só escrevi Z, claro. Ah, não é bom? Peguei um K, daqui. Peguei um, quase um pack diferente. Já vou pegar comida e não consigo achar um bolo de comida. Já peguei uns outros packs de flecha, ou mais até. Coloca aqui, eu criei dois baúes errados. Ah, aqui. Vou colocar nesse baú aí. Um arco em todos esses flechas. Vou ficar com um pack desse. Esses, esses dois baú aqui é protegido, ó. Esse e esse. Menos o terceiro, cuidado. Esse daqui e esse. Vou pegar um pouco de pedra. Não, peraí. Eu queria ter um pouquinho de pedra, pai. Nossa. Tem gente que fazer a dor aqui? Como é que ela que quebrou o bloco? Ah, eu tinha quebrado ele. Aí, o lag negocou aqui. Peraí, Bia. Eu já quebrei o bloco faz um ano aí. Vai lá ele quebrou. Tá ladrado aí. Aham. Não, meu, meu, meu bloco tá muito menor. Mas eu tava, meu, 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 tá completo. É assim que eu sei. Como é que ele vai jogar assim? Aqui, ó, Bia. Achei ferro, já. Aqui, abri. Aqui, ó, tô com tesouro. Achei o outro. O outro. Vou fazer, amigo. Você pegou madeira? Pegou. Não, traga. Muito traga, senhor. Achei o outro. Ô, Bia. Faz escada. Você já sabe o que eu vou fazer. Você cala. Torre de Babel. Ó, lá. Bom, eu só vou dizer uma coisa Eu vou colocar suicídio nas bases de inimigos Para desferir as bandeiras Se o bloco de ferro Dropasse Era ser bom Bem perto aqui Está dropando Não, é um servidor maldito Quase morreu, estou focado Oh, desgraça Aí não dropou Há quase um tempo Com esses dados Minério de ferro Não está dropando Ah, desgraça É caindo Está bem alagado Servidor do cap Eu já estou vendo um azul ali Tem muita gente nesse daqui Por isso que dá muito problema Só um minério Um minério Sabe o que é isso? Um minério Aí veio um caribersplode Ai, sabia Só não peguei comida Eita, lag Que lag Bom, faz uma fornalha Aí Para eu poder esquentar O meu pé E fazer algumas tesouras Da kamikaze Nas bases inimigos Espera aí Bia Continua Você está lagado Só vou Criar Fazer um fornalha Está em sombra Lento Vou fazer Minhas paradas de Iber Muito cedo Aqui Aqui Eu vou fazer uma fornalha Aqui Para você Ok Eu preciso de pedra Você tem pedra? Estava pegando Eu tinha pedra aqui Quebrei um bloco Mais de quatro vezes Eu estava quebrando Mais de 20 vezes Aqui ainda Não tinha dropado Fez uma craft Um table do lado O cara se matou Aqui Oito Fazer uma Votar as quatro Espadas de pedra Quem quiser Tem um baú Aqui, Z Vou fazer Hum Aqui, ó Esse baú aqui? Não É o Ah, é o É o segundo Aí É o baú grande Então Coloquei a fornalha Aí, ó Eu vou colocar Esses itens aqui Pode assar Esse negócio Coloquei na fornalha Pode fazer Umas Trinta Tesouras Só preciso de duas tesouras E eu já vou Ruxar em cima das bandeiras Um ferro Ó, aí Já pensou Eu caiu Antes de chegar na base De mim Esse negócio É bom que agora Quase nenhum Para ele vai conseguir Me acertar Vai, vai, vai Ih, tranquilo Fazer uma tesoura Na minha tesoura Ela precisa É um kit médico Com a pifada É muito bom Dá para ver Os líderes voando De onde é Então Vamos para cá Primeiro Se quer Não, se você Veja que eu estava Um monte Estilo voando Aqui A gente me ajuda Um monte é o time vermelho, socorro antigamente nós que destruíam o time amarelo, né? agora é na chave aqui é azul, rapaz, vai foder é tudo ainda bem que os burros não tá vendo por que eles são azul e não são amarelo? são então nossa, tá cheio de gente passando do nosso lado, nós precisa errar eu peguei um arco com flecha pô, vamos ver, vai, vai, pega o flecha, eu sei pega a flecha? não, é, a tesoura quer dizer vem cá pra ponte corre eu tô me lendo, eu tô me lendo, eu tô me lendo, eu tô me lendo eu tô me lendo, eu tô me lendo, eu tô me lendo nosso filho de tesoura não tô me lendo, eu tô me lendo, eu tô me lendo, eu tô me lendo eu tô me lendo ai eu tô indo oOT Obrigado. 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 Acho que tem um cara do nosso time fazendo uma supergraça. Eu acho que eu vou sair, velho. Nossa, tá alagado demais. Que eu vou partir o bloco, pá. Eu quero dançar. Eu quero dançar. Ah, tô indo lá pro bloco, pá. e aí eu vou jogar do cast meu game black parte não vê aqui não vou não Se quiser entrar, eu estou na 15. Na 15? No survival games? Não, block party. Block party. Block party, o que é isso? É um jogo de sedãs. Ah, não tem block party, não. Tem aqui no set? Não. Não. Você fez isso, tá com a misora, né, cara? Eu que não tenho Minecraft original, né? Não digo. Eu tô com o quê? Eu vou jogar um tempo. Eu tô com o que 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 eu tô com